Há cerca de seis meses atrás, os acadêmicos do primeiro ano do curso de Processos Gerenciais da Unipar foram desafiados a criar um projeto social, onde iriam gerenciar, capacitar e preparar uma pessoa para o moderno e competitivo mercado de trabalho. Cerca de 86 alunos aceitaram o desafio. Eles foram divididos em seis grupos e cada um cuidou de uma etapa do projeto, denominado Chico Pipoca. A escolha do profissional a ser ajudado foi difícil, mas unânime. Sr. Francisco Bernardo, 59 anos de idade e 25 de profissão. Pipoqueiro, Sr. Chico ganhou uma transformação profissional. Aulas de marketing, estratégias de venda, higiene, economia e ainda uma reforma completa no seu carrinho. Um sonho que se tornou realidade. Já está pronto para trabalhar, Sr. Francisco? Mas eu estou pronto. Está pronto? Estou pronto. Quanto tempo você vai vendo pipoca? Desde criança pequena. Desde criança? Desde criança pequena. E bem de bem a pipoca. E vende bem. O povo gosta? Gosta muito. O senhor trabalhava com o que? Pipoca doce, salgada? Eu trabalho com as duas, pipoca doce e pipoca salgada. E agora? Todas as duas. Vai continuar. Vou continuar. O que o senhor acha que mudou essencialmente depois desse projeto? A venda vai melhorar mais agora. Vai mesmo? Vai melhorar mais. Qualquer hora começou a pipoca. Mas pode ir. Agora está de uniforme, está de carrinho novo. Pronto. Está feliz ou não? Estou feliz. Mas o coração está até disparando. O senhor Chico é casado. Pai de cinco filhos, avô de dez netos e bisavô de sete bisnetos. Garante que nos últimos 25 anos sustentou toda a família com a venda de pipoca em seu ponto, na Travessa Itororó. Imagina-se que a partir de agora as vendas dupliquem. Este também é o pensamento de todos os alunos, que acabaram se envolvendo de corpo e alma no projeto. O nosso projeto não é simplesmente entregar o carrinho para o senhor Francisco. É treiná-lo, torná-lo empreendedor. Esse é o nosso intuito, para que ele tenha sucesso com o novo produto que a gente está cedendo para ele agora. Ele é o nosso contemplado, ele é merecedor de família humilde, aceitou no primeiro momento, ficou muito feliz, nos emocionou com a história dele. E hoje, com muita alegria, a gente vai fazer essa entrega e vamos acompanhar, vai ser muito bacana. Para 2016, existe até uma lista de espera de profissionais que querem participar do projeto social. Aliás, o projeto social chama-se Incubadora Social e foi trazido para a Unipar pela professora e coordenadora do curso de processos gerenciais. Eles têm a experiência vivencial em diversas empresas e trabalham em diversos setores das empresas cianortenses e da região. Mas este projeto é um projeto social, solidário mesmo. E aí nós resgatamos o princípio da cidadania, da solidariedade. Então o curso, ele visa resgatar e movimentar esses valores também, condizentes à ética e a um novo perfil social. O cerimonial ainda contou com homenagens aos professores do curso e a entrega oficial do novo carrinho de pipoca ao senhor Francisco, que agora está mais preparado para enfrentar o mercado de trabalho. O curso, ele visa resgatar e movimentar o mercado de trabalho. O curso, ele visa resgatar e movimentar o mercado de trabalho.